Aplausos Todos os senhores já me deu oportunidade de falar, pessoal. Eu só quero que vocês entendam que isso é o momento. A gente vai passar para a aula com as duas. Por favor, o que a gente está pedindo é só por compreensão dos senhores, com relação ao debate. Nós exigimos compostura com relação ao debate. Os técnicos da cidade de atervariação. Senhores, só um minutinho por favor aqui, tá? Agora, peraí, calma. Se continuar desse jeito, o presidente tem que encerrar a sessão e não chegar a um perguntador comum no final. Então, calma, os senhores que estão inscritos terão uma disponibilidade de acordo com o articulamento da CUPAM. Tá certo? Então, vamos declarar o momento certo. Segurem, por favor, se acalme. Senão, não teremos condições de segurança para continuar os trabalhos. Se não, senhora, não é. Nós estamos ameaçando os senhores. A atitude dos senhores é que está ameaçando a gente. A colaboração, por favor. A gente está pedindo é isso, tá? Pessoal, pessoal, vamos estar acalmados. Ninguém está deliberando nada aqui ainda não. Mas a gente sabe o que é. Mas a gente está mal, ó. Está só pegando o meu negócio. Já morreu, minha vitória. Já morreu, foi. Já morreu, tem, não tem. E eu estou reclamando e só procariada. Quero o Maurício Marquinhos para fazer dois anos no peito. Maurício Marquinhos da Ambro. Pede a palavra. Eu pedi para passar três anos que morresse. Chama ele para levar os peitos para fazer dois anos. Senhor presidente, me disseram. Aqui é o Otec, aqui. Pera aí, senhor Zé Biquinho. 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 Calma, gente. Só o outro. Deixa o doutor. Pera aí, senhor Zé Biquinho. Senhor presidente. O Zé Biquinho, o professor General, o professor Regional do Direito de Direito, Dá lá avante, presidente, para o senhor. Dá lá avante, aquele que tiver todo mundo na reunião, será convidado a retirar o doido do Recife, ok? Por favor, calma. Senhor, nós não estamos ameaçando os senhores. Nós não estamos ameaçando os senhores. A decisão dos senhores é que está ameaçando as nossas vidas. A decisão, vamos dizer que vocês vão gerar um constrangimento para vocês. Não, 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 não. Doutor, nós já estamos constrangidos. Não, 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 não. Eu estive lá, pessoalmente, hoje, no dia 12, percebi a situação de algumas pessoas. E o que acontece, o que está me provocando aqui, o que está me parecendo que estão fazendo o licenciamento ambiental para inglês ver. Isso! 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 Esse licenciamento ambiental, até que ficassem esclarecidas as questões, sobretudo da visibilidade de pessoas que, para esse licenciamento ambiental, estão invisíveis. Eu vejo essa senhora aqui e percebo, essa senhora, ao que tudo indica, não foi vista, não foi percebida e nenhuma é a rima. Então, senhor, vejamos, nós não estamos trabalhando aqui, mas que, afinal de contas, nós estaremos permitindo que um processo viciado permaneça viciado. E eu tenho certeza que isso não é, né? Muito bem! Muito bem! Muito bem! O Brasil é seminatário da Convenção 169 da OIT. Na minha fala, que eu me inscrevi para falar, porque não me foi referida a fala como órgão do Ministério Público Federal, me inscrevi como cidadão.